Meninos e meninas, eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa bolsinha tiracol. Então essa é uma bolsinha fácil de fazer, rápida e bem prática, né? Então esse tecido aqui é da GWM estampas, ele é gabardine estruturado com naio 600. Esse amarelinho aqui, que eu estou usando, ele é o tricoline 100% algodão. Então, se vocês tiverem interesse em comprar, adquirir esse tecido da GWM estampas, acessem a página que está aqui na tela e podem fazer seu pedido em boxe ou pelo WhatsApp. Quando fizer esse pedido, vocês vão falar que vocês conheceram através do vídeo da Lulamper, Lulamper, que vocês vão ter 10% de desconto e ainda um presente surpresa. Quem é que não quer, né gente? Olha, a entrega é muito rápida e, gente, é uma empresa séria, então eu recomendo. E os tecidos são maravilhosos, já vem toda estruturadinha, né? Então eu quero aproveitar também para falar com meus amigos e amigas de Manaus, que têm filhos concluindo a alfabetização. Aí em Manaus tem ABC Formaturas, o link está aqui na tela e também no final do vídeo, tá? Vocês vão entrar em contato através do telefone, falar com a Larissa ou com o Éden. Ela é minha filha e ele é meu gênero. Então, 100% eu recomendo. Precinho, olha, muito bom. Tá bom? Então não deixem de registrar esse momento tão especial na vida de vocês. Vamos para o passo a passo. Então, vamos precisar de um círculo de 19,5 cm de diâmetro. Esse aqui eu peguei um prato, coloquei, risquei e cortei, um prato pequeno. Fez esse molde, olha como é que eu faço. Aí vocês vão cortar, vão riscar, olha, quatro peças. Três, duas, risca e corta pelo risco, ok? Vão precisar de duas peças principais e duas para o forro. Eu estou usando aqui o tecido da GWM Estampas. Esse tecido estampadinho é gabardinho. Ele já vem estruturado com nylon 600, tá? Mas quem não... Vocês podem estruturar o de vocês com uma manta R2 ou com uma entretela grossa. Tá? Fica muito, muito bom. Então, duas e mais duas. Passei já um zigue-zague toda a volta, né? Vamos precisar também de duas peças de 37 por 10 cm. Uma principal e outra para o forro. Esse aqui que eu estou usando, esse algodão amarelinho, é o tricoline 100% algodão, tá? Vamos precisar para o bolso. Eu vou colocar um bolsinho na parte de dentro. Olha como é que nós vamos fazer para cortar esse bolsinho. Nós vamos dobrar esse círculo. Vamos medir 15 cm daqui para cima. 15 cm. Tá aí. E vamos virar. Para cortar o bolsinho, tá? Aí, vamos pegar o tecido. Olha como está certinho. Corta. Só que quando chega aqui nessa curvinha, vocês não vão fazer a curvinha. Só é seguir reto. Para quando virar essa bainha, não ficar a parte de dentro menor, tá? Aí, depois, só ia acertar. Aqui, olha como é que fica. Essa parte aqui segue reto. Não segue fazendo essa curvinha aqui. Ok? Então, está aqui. Ela fica de 15 cm aqui de altura. Para o zíper, vamos precisar de quatro peças. Eu estou usando aqui, para estruturar, a entretela média de tecido. Essa aqui tem, essas peças, 27,5 cm por 6 cm de largura. São duas com a entretela e duas sem. A mesma medida. Vamos precisar de um zíper de 25 cm. Uma alça de 1,33 m. Eu estou usando aquela alça de algodão. Ela tem 2,5 cm de largura. Eu já tenho no meu canal, tenho outras alças, essa aqui, nas bolsas que eu faço. Então, quem não tiver essa alça, faz ela, corta a mesma medida, corta 10 cm de largura e estrutura com a manta R2. Fica muito bom. Vamos precisar de duas pecinhas, que são essas aqui. Elas têm 7 cm de largura por 6 cm de altura. Duas pecinhas dessas. Como é que vocês vão fazer isso aqui? Vão dobrar, esse 7 cm está aqui, aí vocês dobram para cá. Não, desculpa. 7 cm de largura, né? Então, está aqui, ó. Pega na parte aqui de 6 cm e dobra. Nessa posição. Passa o pezinho de máquina, desvira e só é passar nas laterais uma costurinha. Isso aqui é muito simples. E já posicionei aqui e coloquei uma costurinha aqui para segurar. Vamos precisar de duas argolas de 2,5 cm. É lógico que essas alcinhas é de 2,5 cm também, tá? Então, essas duas argolas, 2,5 cm. Mais um regulador, mesa medida, e dois mosquetões, a mesma medida. Então, vamos começar a montar. Vamos começar pela parte de dentro, posicionando o bolso. Esse bolso, vocês vão fazer uma dobrinha mais ou menos de meio centímetro e dobra mais uma vez. Aqui eu dobrei um centímetro, tá? Pode ver que eu estou dobrando para o lado do avesso. E vamos passar uma costurinha aqui, né? Passou essa costurinha, vamos colocar aqui. Colocou aqui, olha, certinho. E vamos fazer uma costurinha aqui, só para prender as duas peças, tá? Observe que aqui está o lado direito e aqui também é o lado direito. Isso aqui, tá? Vamos fazer a parte do zíper, né? Pronto. Vocês estão vendo aqui, ó. A parte do cursor está para baixo e o lado direito está para cima. Vamos colocar aqui. Pega a parte, a outra parte, essa parte aqui vocês estão vendo que é a que está com a entetela, tá? E vamos colocar essa aqui agora, direito com direito. Fez uma costura, aí vira. Aí vamos fazer a outra parte. Isso aqui também é muito simples, gente, tá? Aqui eu já... Vou fazer a mesma coisa, né? Colocar aqui a parte do cursor para baixo, na parte do... Que tem a entetela. Aí, vamos colocar a parte do fogo, direito com direito e passar uma costurinha também. Virou, né? E vamos bater... Colocar uma costurinha para rebater essa peça. Isso aqui é muito fácil de fazer, que eu já tenho vários vídeos também ensinando, tá? Então, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já passei uma costura aqui nas laterais, prendendo a parte do forro com a parte principal, tá? Então, já está ok. Olha aqui, prendi aqui também, ó, pra não ficar soltinha na hora que for costurar. Fiz a costura do bolsinho, deixa eu tirar aqui esses alfinetes. Aí, olha como é que ficou, né? Um pouquinho maior. Então, aí nós vamos só fazer isso aqui agora, acertar. Só um pouquinho, porque ele sempre segue também nas laterais. Pronto. Agora, nós vamos fazer, marcar isso aqui. Está aqui a parte do bolso, né? Vamos juntar aqui, olha, essas duas partes. Acertar aqui direitinho, olha. E vamos marcar. Eu gosto sempre de marcar dos dois lados. Eu vou marcar aqui e aqui. Vou marcar aqui em cima também. Por que nós estamos marcando essa parte do bolso, gente? Porque se eu não marco, vou colocar de qualquer jeito, porque é um círculo, né? Eu não poderia marcar. Esse bolso pode ficar assim, pode ficar assim. Então, tem que marcar aqui pra gente saber onde nós vamos começar, pra que o bolso fique certinho, tá? Agora, vamos pegar essa outra parte. Isso aqui já está ok. Isso aqui. São as laterais, né, da bolsa. Encontra o meio. E marca. Nas duas partes aqui, tá? Bem que isso aqui não precisa, porque... Mas eu vou marcar, porque depois ela vai ser usada de uma outra forma. Vamos marcar isso aqui também. De qualquer forma, não vai alterar em nada. Vamos marcar, porque... Pronto. Marcou. Vem aqui, olha. Marca também, essa lateral. Marca esse outro lado. Dobra, né? Encontrou o meio e marca. Agora, vamos colocar essa peça aqui. Você encontra o meio e coloca aqui. Senta ali, olha, bem certinho aqui. Aí, a gente passa uma costurinha aqui de segurança só pra prender isso aqui, né? Isso aqui, preso, o que nós vamos fazer? Vamos prender isso aqui pra ficar melhor. Pronto. Já prendi aqui, né? Nas laterais. Agora, vamos colocar essa parte do zíper. Olha onde é que tá o cursor. Tá? Vamos fazer isso aqui. Olha, a parte do cursor pra baixo. Vamos colocar aqui. Vamos centralizar essa parte aqui do zíper, olha. Com essa parte aqui... Dessa pecinha. Pronto. Pronto. Essa... Aqui também. Vamos centralizar aqui. Vocês estão vendo que tá ficando um pouquinho maior, nós vamos acertar isso aqui, gente. Vamos pegar essa parte, olha. É a parte do avesso. Vamos colocar aqui. Então, aqui vocês estão vendo, a parte da bolinha, tá? O lado direito pra cima, cursor pra baixo, direito com direito, aqui, centralizando essa parte do zíper, né? Com essa alça aqui. E mais, essa partezinha aqui de trás, essa peça, direito com essa parte do avesso aqui. Aí, vamos passar uma costura. Tá? Tá? Eu já vou fazer isso e já mostro pra vocês. Olha, meninas. Fiz a costura nas laterais. Tá? Fica assim. Tá? Olha aqui a parte do zíper. Fica aqui. Outra parte aqui. Olha como é que fica. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Deixa essa parte pra cá. Deixa essa parte pra cá. E faz assim. E vamos passar uma costurinha rente aqui, ó. Observem que essa parte de trás fica pro lado e essa aqui nós vamos só virar pra bater essa costurinha. Tá bom? Vamos fazer isso dos dois lados. Esse aqui também, ó. Mesma coisa. Essa parte que tá solta. O fogo fica pra cá, pra trás. E essa parte principal vem pra cá. Olha onde é que fica essa alcinha com a argola. Aí nós vamos passar uma costurinha rente. Vamos lá. Passei a costura aqui e o esforço do lado também. Observe novamente. Isso aqui fica pra cá. Tá? Tá? Essa parte fica livre. Tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Deixa eu soltar. A gente tá vendo aqui, né? A parte que tá o zíper. Aqui. Vamos pegar a parte principal e fazer isso. Olha, essa parte principal, se você for fazer um tecido que tem, digamos, de bonequinho, tem que observar a posição, tá? Aí vai ter que marcar o lado que vocês vão pregar. Porque imagina que o bonequinho tá com a parte da cabeça pra cá e vocês preguem assim. Não pode. Porque a parte do zíper tá aqui. Aí nós vamos prender. Eu marco só pra ter um norte nesse caso aqui, tá? Marquei. Só pra mim. Quando for... Marquei o meio tanto da... Do círculo como do... Nessa parte do zíper, da lateral, é só pra ele ter uma base. Então, fiz isso aqui. Agora, olha o que nós vamos fazer. Isso nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Prendi aqui, né? Então... Deixa eu passar aqui. Aí nós vamos fazer isso. Esse tecido aqui, ele é muito estruturado. Não dá pra fazer assim, né? Vamos... Prender. Observe essa parte aqui pra onde tá ficando. Não tô prendendo ela. Lá passou. Pronto. Olha aqui. Eu prendi apenas essa parte do zíper. Olha aqui. Onde tá isso aqui solto. Ficou aquela costura, né? Então, nós vamos passar o pezinho de máquina. Exatamente. Daqui. Olha aqui, ó. Onde fica, né? Vamos começar daqui. Bem gente. O pezinho de máquina. Até esse outro lado. Onde termina essa parte que tá solta. Essa costura. Passa até aqui. Passou essa costura. Vai tirando, né? Todas essas coisas quando for costurando. Aí nós vamos passar isso aqui pra esse lado. E vamos começar daqui, olha. Da onde terminamos, outra costura. Porque esse fogo vai ficar embutido, gente. Então tem que ficar dessa forma. Vamos lá? Eu coloquei essa parte aqui, né? principal, né? Lado direito. E prendi. Dessa costura aqui. Olha onde eu prendi essa parte. Eu comecei exatamente essa costura aqui. E terminei desse outro lado. Onde fica a outra parte dessa costura. Agora nós vamos fazer isso aqui. Coloque essa parte pra cá. Olha, fica assim. Tá? Aqui. 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 Então. Agora nós vamos fazer. Prendendo essa outra parte. Agora vamos começar a costura. Pra prender isso aqui. Olha aqui. Aqui nós começamos a prender essa parte, né? Então. A partir daqui. Onde nós começamos. Nós vamos começar outra costura. Pra prender a outra parte. Tá bom? Então. Eu vou fazer isso. Gente. Essa. Isso que eu fiz aqui. Que eu vou fazer aqui. Nós vamos fazer. Desse mesmo. Desse mesmo. Jeito. Desse outro lado. Observe. Vamos começar pela parte do zíper. Vamos começar aqui. Colocando ela. Essa outra parte. E fazendo a costura. Prendendo a primeira parte do zíper. Daqui. E finalizando. Depois vamos pegar a outra parte. E pegar. Novamente, né? É exatamente igual. Essa aqui. Tá bom? Vou fazer isso então. Então. Fiz aquela costura, né? Prendendo a primeira parte do zíper. De uma lateral a outra. Olha. Só na parte amarela que eu prendi. Que é a parte do zíper. Depois eu virei. Essa parte aqui. Fui até aqui. Isso tá sempre solta. Virei e continuei. Aonde? Aqui eu parei. A costura. Então. A partir daqui. Eu comecei a outra costura. Prendendo. Toda essa parte de baixo. Tá? Fiz assim. Na outra. Lateral também. Tá? Agora. Observe. Como é que ficou isso aqui. Tá? Assim ó. Né? Essa parte aqui de cima. Nós sabemos que o meio que nós marcamos é aqui ó. Aqui. Então. Nós vamos pegar. Deixa eu começar aqui. Vamos agora fazer isso aqui ó. Tá vendo aqui? Assim ó. Tá? Olha a parte do bolso. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui o meio. Olha lá. O bolso né. Que tá. Tá? Assim. Então. Vamos. Direito. Com direito. E prender aqui. Vamos colocar. Vamos colocar. Gente. Eu não vou colocar alfinete. Eu vou fazer um alinhavo bem rápido. Falei pra vocês que eu gosto muito do alinhavo. Deixa eu fazer o alinhavo. O meio que eu vou fazer desse lado. Eu vou fazer do outro. Tá? Só que o outro não precisa marcar assim. Tem essa marcação do meio. Isso aqui é por causa do bolso. Olha aqui. Nós vamos fazer aqui ó. Direito com direito. E vamos fazer um alinhavo. Vocês podem colocar alfinete. Olha como é que vai ficar assim. Isso aqui nós vamos fazer dessa forma. Olha. Tá? Olha aí. Vamos abrir o zíper. Assim. E vamos. Eu fiz o alinhar, observe aqui, tem essa costura né, eu venho costurando daqui, aqui, o pezinho de máquina, essa costura, até o outro lado, onde tem a outra costura. Fez isso aí, aí tem que fazer isso aqui, na parte do zíper. Aí nós vamos começar a costurar. Terminou, costurou, aí vem aqui para o outro lado, entendeu? Costurar esse aqui todinho, até aqui. Vamos lá? Olha como ficou. Eu comecei a costura exatamente daqui, olha aí. Vim toda a volta que foi onde eu fiz o alinhavo, terminei aqui, bem aqui. Agora, olha aí como é que ficou. Olha o zíper. Agora vamos fazer isso aqui. Vamos começar agora desse lado, prendendo essa outra parte. Aqui tá a costura, a outra que eu fiz, eu vou começar exatamente dessa, do final, do início dessa costura, toda a volta, toda a volta, até chegar na outra, tá? Isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro lado. É a mesma coisa. Pronto, aquela ali eu já fiz a costura, certo? Agora nós vamos pegar esse outro lado. Isso aqui não precisa medir nada. Vamos, também. Isso aqui nós podemos já começar a parte do lado direito. direito. Deixa eu ver, gente, que tá aqui, tá? A parte do lado direito com o direito. Isso aqui nós já podemos começar exatamente aqui. Ok? Como não tem bolso. Olha, nós podemos começar aqui direito com o direito. E vamos começar aqui onde tem a costura. Vamos costurando. Vamos deixar uma abertura pra desvirar essa peça. Nessa parte aqui, né? Aqui tá o meio. Nós podemos, olha aqui o meio, marca, marca. Nós podemos deixar aqui uma abertura. Deixa eu ver se vai dar pra virar bem. uma abertura de... Deixa eu medir aqui, gente. Olha aqui, tá? Aquela marcação, né? Que nós fizemos pro meio. Deixa eu ver aqui. Vou deixar uma abertura de... 12 centímetros. Porque como o tecido tá bem estruturado, vai não ter problema. Então, vamos marcar aqui, ó. 6 por um lado e 6 por outro. Aqui e aqui, tá? Aí nós vamos começar... costurando daqui, igual que eu fiz no outro, gente, tá? Chega aqui, para cada abertura e começa aqui novamente. Olha, aí vem mede direitinho, vem medindo, aí começa outra costura aqui. Vem até essa parte aqui que tá solta, né? que é a... Olha, vamos até aqui. Igual finuz. Depois continua a outra parte que é a parte... outra parte aqui do zíper, olha. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Então, desvirei, já fiz a costurinha aqui, fechando. Agora, vamos fazer isso aqui. Arrumar direitinho, gente. Porque esse tecido aqui, ele é muito... sabe, boa. É bem estruturado, né? Tem que ajeitar direitinho. Deixa eu abrir aqui. Pronto, olha. Agora, vamos colocar... tem que arrumar direitinho, gente, tá? Vou deixar bem redondinho, olha aí. Vamos colocar a alça. Aqui a alça. Eu já coloquei o mosquetão do lado, olha, virei, deixei 5 cm aqui pra dentro e dobrei. E fiz uma costurinha, tá? Agora, esse outro lado. Coloquei o regulador. Aqui, olha, o mosquetão. E vamos fazer isso agora. Entra aqui. Isso é muito fácil, né? Volta aqui por dentro, olha. Vamos dobrar aqui. E fazer uma costura pra prender. Deixa eu fazer essa costurinha rapidinho. Pronto. Pronto. Fiz a costura já, ó. Agora vamos... Pronto, meninas. Mais uma peça pronta. Olha. Você tem que passar, tá bem a ferro ela, pra deixar bem direitinho. Então, mais uma peça pronta. Essa tiracola aqui, né? Redondinho aqui, essa mocinha. Ficou maravilhosa. Vocês viram que o forro é todo embutido, né? Geralmente essas peças tem viés, essa aqui não tem viés. Então, qualquer, até mesmo iniciante pode fazer, né? E ela ficou de 18 por 18. Muito boa, né? A largura e a altura. Então, eu queria agradecer pra vocês, a todas vocês, a todos vocês, né? As que estão me seguindo, que estão curtindo meu vídeo, estão deixando seus comentários. Estão me seguindo na minha página, no Lulamper, na parte do Facebook, no Instagram. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Lembrando que quem tiver interesse nos moldes, eu tenho um grupo fechado no Facebook. Lulamper Moldes. Se inscrevam no meu canal, acessem o link que está aqui abaixo. Só é clicar em mostrar mais, que lá vocês vão ver o link. Lulamper Moldes. Acesse essa página, esse grupo. Vocês vão pedir participação no grupo que eu aprovo. Tá? Com muito carinho, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.